É agora? Olá, boa noite a todos e todas. Mais uma live aqui na nossa página do Facebook, na página do Adriano Diogo, na página do deputado Zaratini, que chega daqui a pouco, especialmente na página dos Jornalistas Livres, porque hoje nós temos um convidado muito especial para conversar com a gente, que é o professor Ladislau Daubor, o professor da PUC, e com um novo livro na praça, com um debate superinteressante, O Capitalismo Se Desloca, e a gente vai saber para onde, para onde o capitalismo se desloca, professor. Qual esse novo mundo, ainda mais com a crise do coronavírus, que certamente interferiu na economia mundial, e, enfim, nesse mecanismo brutal de concentração de renda, de financiarização da economia, que o senhor tanto denuncia, tanto explica, né? Eu queria, antes de passar a palavra para o Adriano, para ele fazer a apresentação aqui do nosso professor, pedir para todos que... Já estamos mais de 200 pessoas, mais de 200, Adriano, aqui já acompanhando essa live, e eu queria pedir para as pessoas que puderem compartilhar, comentar, curtir, isso aumenta aí no algoritmo do Facebook, ele espalha para mais gente, chama mais gente para participar. Chegou aí nosso companheiro, o deputado Carlos Zaratini, mas nós vamos inverter um pouquinho, Zaratini, que a gente já começou o bate-papo aqui, e o Adriano vai introduzir o primeiro... nosso primeiro papo aqui com o professor Ladislau Dalgor, e depois o Zaratini entra aí para falar um pouco de Brasília também, e a gente vai mesclando os assuntos, mas vamos aproveitar bem a presença do professor aqui com a gente hoje. Já temos mais de 250 pessoas, os jornalistas livres também estão compartilhando com a gente essa live, e a gente já tem muita gente aqui entrando para dar boa noite, para comentar, enfim. Adriano, qual a palavra? Quando eu convidei o Ladislau Ladislas para fazer essa conversa conosco, ele falou assim, você não se cansa? eu falei às vezes, ele falou, pois é, às vezes eu me sinto cansado. Falei, quantos anos você tem, Ladislau? Falou 78. Falei, pô, eu estou com 71, já estou cansado, o que dirá você com 78? Então, o Ladislau é aquela pessoa que os chilenos, principalmente, categorizam a categoria, fazem aquela hierarquia das pessoas imprescindíveis. Então, eu, como conheço ele há tantos anos, leio as coisas dele há tantos anos, sei das coisas dele desde garoto, que naquela época eu o chamava de Jamil, eu tenho o maior respeito por esse ser humano, que foi educado pelo pai dele. Eu queria até pedir para vocês olharem para a câmera, pelo menos de vez em quando, que fica uma impressão muito ruim, quando, pelo menos nessa abertura, queria falar, estou falando com muita emoção, mas queria dizer que, segundo a lenda, o pai do Ladislau, quando ele estudar nas melhores escolas da Europa, para ele ser um grande banqueiro, e olha o que deu, o maior crítico dos banqueiros, pelo menos aqui no Brasil. Então, nós vamos ter hoje a honra de conversar com esse ser humano da humanidade. O ser humano da humanidade é um cacófato, mas é uma verdade. É um grande ser humano, uma pessoa que conhece o mundo, que trabalhou na Guiné-Bissau, que já fez de tudo na vida. Ladisla Azalba, boa tarde. Boa tarde, queridos. Olha, eu fico muito feliz de você dizer que eu sou imprescindível, viu? Eu vou te passar o telefone da minha mulher, você diz para ela que eu sou imprescindível. Se você conseguir convencer ela, olha. Grande abraço, gente. Parabéns pelo evento, pela iniciativa. Temos que, sim, fazer circular as ideias. Então, professor, fala um pouco aí do seu novo livro, das ideias que o senhor está colocando, para o debate. O senhor que tanto tem sido um crítico da concentração de renda, do papel de parasita do sistema financeiro, parasita da sociedade. Enfim, coloca um pouco para a gente, faça essa introdução, por favor. Olha, eu estou trabalhando com o Brasil, naturalmente, mas eu hoje sou aposentado pela ONU, mas continuo a trabalhar com várias agências. Eu trabalhei sete anos na África, trabalhei na Ásia, enfim. Eu rodei, trabalhei em um país rico, pobre e tal. Então, eu pego essa parte internacional e estou participando, inclusive, dessas lives também com instituições de diversos países. E, basicamente, a gente está trabalhando com uma convergência de crise. Ou seja, você tem o pano de fundo da pandemia, mas é só o prego no caixão, porque nós estamos indo, tipo um Titanic, em direção ao iceberg, no plano ambiental. É um desastre. As pessoas tendem a achar que coisas assim, de longo prazo, enfim, se esquecem. O desastre está aí. Está aí os surfões, está aí os incêndios, a perda de solo agrícola por excesso de quimização, por monocultura e coisas do gênero, pela própria mudança climática. Temos a contaminação da água doce em todo o planeta. Está sobrando poucos rios que não estejam contaminados. Estamos contaminando os leisóis freáticos e eliminando essa... Não há conserto para a leisóis freáticos. Não temos tecnologia para descontaminação. E por aí vai. A gente tem um conjunto dos desastres ambientais. Somos 7,8 bilhões de habitantes, todo mundo querendo consumir mais. Eu uso sempre a fala de um americano que falou que pensar que a gente possa expandir definidamente o consumo num planeta de tamanho limitado só pode ser pensado por um idiota ou por um economista. Agora, do lado, esse é um dos icebergs. Temos outro iceberg, temos mais icebergs, por desgraça. Mas o segundo, evidentemente, é a desigualdade. Gente, isso aqui não funciona. Entende? Nós não somos um planeta pobre, tá? Eu faço, como ninguém entende de bilhões e trilhões dessa coisa, eu troco em miúdos, tá? Você pega o PIB do planeta, 85 trilhões de dólares, divide pela população, divide por 12 para ter o per capita por mês, e multiplica por quatro. Você sabe o que é que dá? O que nós produzimos hoje equivale a 15 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Nosso problema não é econômico. Nosso problema é de organização política e social. É saber o que produzimos, o que priorizar, com que impactos ambientais e para quem. Ou seja, não é leis econômicas, coisas do gênero. São pactos sociais, tipo o New Deal, tipo o Welfare State, estado de bem-estar, tipo o New Deal verde, o Global Green New Deal, que está sendo proposto pela ONU e várias organizações dos Estados Unidos e da Inglaterra. Está todo mundo discutindo que nós temos que parar de destruir o planeta em provê de uma minoria. E essa minoria, é que 1% tem mais que os 99%. No Brasil, nós temos seis famílias que têm mais do que a metade mais pobre. Isso aqui não está funcionando. E as pessoas acham que o capitalismo é assim. É que o capitalismo mudou. E mudou em profundidade. Porque o capitalismo que a gente conhecia, a gente xingava a exploração, etc. Mas, basicamente, o cara pega um crédito, na época, a 5% ao ano, 4% ao ano, certo? Ele investia em uma fábrica de sapatos, produzia sapatos, comprava as máquinas, gerava emprego. As pessoas podiam usar sapatos, ter um produto final, e pagavam imposto. quando eu pego os 200 bilionários agora que a Forbes apresenta, os 206 bilionários, são os americanos para fazer esse estudo para nós, detalhado, família por família, certo? Você ponta nos dedos do jeito que produz alguma coisa. Em vez de investimento, você tem aplicação financeira. Não é que eu não gosto de banqueiro, é que o nosso sistema econômico ele vaza por todo lado. A economia não é misterioso. Para ter a economia que avança, você tem que investir, você tem que produzir. Agora, no Brasil, se confunde aplicação financeira e investimento. Investimento é construir escola, é fazer fábrica, é o diabo, enfim, certo? Agora, aplicação financeira, eu vou na Caixa Econômica, onde eu tenho a conta, a moça me pergunta, professor, quem você quer investir? Eu digo, meu amor, isso aqui não é investimento, é aplicação financeira. Eu posso até ganhar dinheiro aqui, mas no país não vai aparecer um pato e sapato. Então, o drama da desigualdade é que o enriquecimento no topo aumentou de maneira radical. Então, o meu trabalho é essencialmente explicitar os mecanismos. Isso é verdade, o que o Adriano diz, eu estudei na Suíça com bons banqueiros. E o básico é o seguinte, se eu tenho um bilhão de reais, por exemplo, um bilhão, esses caras aqui, você tem até o safra, o velho safra, tem 95 bilhões. Agora, imagina o coitado que se eu tenho um bilhão. Se eu aplico esse bilhão moderadamente a 5% ao ano, eu estou ganhando 137 mil por dia. Aí as pessoas se dão... Por dia? Por dia. Por dia? Por dia. Um bilhão aplicado, você faz a conta em casa, é aritmética. Se um bilhão aplicado a 5% dá 137 mil por dia. No dia seguinte, ele está aplicando o bilhão mais 137 mil. E finanças se chama Financial Snowball Effect, é feito bola de neve. Ou seja, quanto maior a fortuna, mais se aumenta. Então, se eu pego o Joseph Safra, março, nesse documento americano, março 2018, ele tinha 75 bi, e março de 2019, ele aumentou em 20 bi, passou a ter 95 bi. Estão entendendo? Ele produziu alguma coisa? Não produziu, curiosamente, nada. Ele só está extraindo os juros. E alguém paga por isso. Isso gera desigualdade. Por isso que os caras, temos 64 milhões de brasileiros atolados na dívida, com nome sujo, negativados, tecnicamente. Por isso que temos cerca de metade das empresas no Brasil que estão em bancarrota financeira. Então, o processo de desigualdade e o preço extraambiental se conjugam. E a gente sabe que a gente tem que usar os recursos financeiros. Finanças não é um setor, é uma dimensão de toda atividade. Hoje é apenas sinal magnético. Mas, tendo o controle de finanças, é que você sabe se você vai fazer comprar uma ilha, ou vai fazer saúde, ou vai fazer educação e coisas do gênero. Então, o essencial é voltar a controlar o sistema financeiro. Eu peguei Davos agora, inclusive, pus no meu blog 40 minutos de discussão, ali estava o chefe da OCDE, estava o ministro da Fazenda de Finanças da França, enfim, dizendo, olha, é a zona, porque ninguém controla o sistema financeiro. o dinheiro não é mais uma coisa que o governo imprime. Isso é apenas 3% da chamada fluidez, da liquidez. 97% são sinais magnéticos. Então, há um descontrole geral, porque o sinal magnético navega na velocidade da luz, na internet, etc. No planeta, chama high frequency trading, um trading de alta velocidade, enfim. então, o sistema financeiro é global e os governos são nacionais. E aí fica, cria essas crises, enfim, cria esse processo. Ou seja, nós temos uma crise financeira, porque esse dinheiro tem que ser utilizado justamente para reduzir os impactos ambientais e para reduzir a desigualdade, ou seja, assegurar políticas sociais, investimentos de infraestruturas, etc., em vez de especulação financeira. De certa maneira, eu trabalho com essa convergência das quatro crises. Quer dizer, a crise do coronavírus paralisa todo o sistema que já estava vazando por todo lado, por causa dos impactos ambientais, do impacto da desigualdade e do impacto do caos financeiro, que está descontrolado. Hoje, o dinheiro é emitido pelos bancos e não impresso pelos goleiros. Então, a minha tentativa com esse livro é trazer o deslocamento que está se formando, porque, por desgraça, e eu ensino a economia, nós continuamos a ensinar coisas que correspondem a um capitalismo de outro tempo, ao capitalismo que o cara, a gente xingava porque ele explorava os trabalhadores, mas, como eu disse, produzia sapato, gerava emprego e pagava imposto. O atual não faz isso, ele só capta esses recursos. Isso tem efeitos práticos diretos, ou seja, quando desaba sobre nós o coronavírus, a gente já estava paralisado praticamente no mundo. O que coloca nas discussões internacionais que eu tenho, que eu estou fazendo, e é com muitas instituições, coloca o denominador comum, ou seja, a pandemia paralisa todo esse processo e coloca na mesa a gente começar a repensar o conjunto. Eu vou pegar para vocês o editorial do Financial Times, agora de abril. Reformas radicais, editorial do Financial Times, tá, gente? Reformas radicais, invertendo a direção política predominante das últimas quatro décadas, ou seja, o Financial Times dizendo que temos que inverter relativamente ao neoliberalismo. precisarão ser colocados sobre a mesa. Os governos terão que aceitar de um papel mais ativo na economia, por isso, não é Estado mínimo. Eles devem ver os serviços públicos como investimento. No Brasil, a gente diz, saúde, educação, etc., é gasto. Quando produzir boneca barba, é produção, né? Aqui não. Os serviços públicos como investimentos, e são investimentos, saúde, educação, segurança, etc., são investimentos na população. A redistribuição estará novamente na agenda, ou seja, a redistribuição não concentração de renda. As políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre riqueza, renda básica e imposto sobre a fortuna, tá, gente? Terão que estar presentes na composição. Isso é editorial do Financial Times, tá? Não é alguém, já seria no Financial Times uma opinião de alguém. Ou seja, o que está na mesa é repensar no sistema, tá? E a partir daí é que eu pego as diversas mudanças que estão se formando e as diversas oportunidades que surgem, né? Esse é o pano de fundo, eu queria colocar, acho que era melhor a gente... Ótimo, professor. Não, muito boa introdução que o senhor fez. E eu queria aproveitar aqui um comentário e já colocar o Zaratini na roda. O senhor colocou esse quadro macro, mas como é que essa disputa política no Brasil e que leva a ser um país com tanta injustiça, com tanta desigualdade? A Bel Correia fala o seguinte, os ricos perceberam que colocaram um asno no poder, mas não querem derrubar o Guedes, não querem mudar a pauta do capital. Então, o Guedes, até o Globo fez um editorial, né, que no fundo é o seguinte, vamos dar uma segurada no Bolsonaro, porque a pauta do Guedes precisa continuar, né? É uma pauta que está em choque com o Financial Times, como o senhor colocou aí. Daratini, como é que está esse debate em Brasília, como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que a gente teve aí um momento, né, logo depois que se iniciou a pandemia, que foi um momento em que várias, várias pessoas que não têm nada a ver com a esquerda, chegaram a apontar a necessidade de se mudar essa lógica, né, da distribuição de renda tão desigual. E parecia que a gente ia embarcar numa, num caminho que levasse a isso. Nós aprovamos lá o auxílio emergencial, que é uma renda básica, quase que uma renda básica da cidadania, aprovamos, né, recursos para o SUS, porque se chegou a clarevidência de que se não houvesse o Sistema Único de Saúde não teria atendimento nenhum para a população, né, e o Sistema Único de Saúde com todos os seus defeitos está funcionando bem razoavelmente no Brasil, né, bem razoavelmente. Então, nós tivemos um momento assim que parecia que agora nós estamos já vendo que está, aqueles que, sim, parecia que eu mudar de opinião estão voltando, né. Então, o Arminio Fraga organiza um seminário lá na Câmara, né, já falando de que, olha, nós precisamos tomar cuidado com o equilíbrio fiscal, com o endividamento do país, e ppp, então volta aquela discussão, né, volta aquela ideia fiscalista de que o Brasil tem que ter superávit primário, não, eu acho ótimo, eu acho que tem que ter de superávit primário, sim, mas a partir do desenvolvimento, do crescimento da produção, né, da geração de riqueza, aí nós vamos aumentar o PIB e aí sim nós vamos ter um superávit primário. Então, eu acho que a gente, a gente vai ter que lutar muito, 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 para a gente conseguir colocar essas ideias no centro, porque, como diz o professor, né, nós precisamos distribuir essa renda, ou seja, pelos serviços públicos, a saúde, a educação, seja pela distribuição de renda na veia, como é a renda básica, o Bolsa Família, que é colocar o dinheiro que tira dos impostos e coloca no bolso do trabalhador. Agora, aí nós precisamos também discutir a chamada reforma tributária, né, a reforma tributária que eles querem fazer é o rearranjo dos tributos, né, sem mexer na estrutura. Então, bom, então, em vez de ter vários impostos, vamos ter um único imposto do valor agregado, em vez de a gente ter uma dispersão dos impostos pelos estados e municípios, vamos centralizar e depois descentraliza o dinheiro. Isso tudo é uma coisa mecânica, mas não mexe no âmago da questão, que no Brasil... Deu uma travada no seu microfone, Zaratini. enfim... Enfim... Deu uma travada aqui, mas... Tá voltando? Voltou? Alô? Oi? Voltou agora. Oi. E a classe média paga razoavelmente os impostos e os ricos não pagam quase nada. Essa é a realidade do Brasil, quer dizer, nós temos que inverter essa lógica. Então, os ricos têm que passar a pagar imposto de verdade e os pobres não têm que pagar imposto. Então, uma reforma tributária real teria que levar em conta isso, para a gente poder aumentar a quantidade de recursos na mão do Estado e ele redistribuir a renda através de programas como a renda básica e os serviços públicos que são fundamentais. Essas questões que a gente tem que colocar no centro do debate. Adriano, coloca a sua colher na nossa conversa. Está muito bom. Eu só queria que você pudesse fazer um pouco de economia comparada com, pelo menos, aqui da América Latina, que, mesmo orientações políticas distintas, a Argentina teve uma postura diante da pandemia, inclusive na economia, do Paraguai, a Bolívia. Então, enfim, que você fizesse um pouco de comparação. Isso é uma coisa que as pessoas tentam entender. E a última, outra coisa que eu queria te falar, antes de começar a entrevista, o Horácio Verbitsky me ligou lá da Argentina perguntando da situação do Brasil e preocupado com a situação americana, dizendo que essas insurreições não necessárias, como estão ocorrendo nos Estados Unidos, não necessariamente conduzem a um processo libertário, como a última grande onda de protestos de repressão racial levar à eleição do Nixon. Então, eu queria, se você pudesse, fazer essas duas comparações, fazer um pouco de economia comparada com o país da América Latina e a situação dos Estados Unidos. Olha, eu acho que nós estamos todos mais ou menos ferrados, não tem assim, claro que a Argentina está muito melhor, primeiro que ela se organizou para enfrentar o vírus, e ela está em situação muito penosa, porque está sendo muito pressionada pelo endividamento internacional. que esse governo herdou. Então, não está nada fácil, estão adiando de semana para semana a pressão internacional que está se fazendo. Agora, o que temos de comum com os Estados Unidos é a fragilidade da governança no topo. quando você olha o que comenta o Bolsonaro, é só olhar o que falou Trump uma semana antes, aí você tem o que vai falar o Bolsonaro. Todos os negócios da gripezinha, dessa coisa, quer dizer, a situação catastrófica em termos da pandemia que se encontra nos Estados Unidos e que se encontra o Brasil, se deve simplesmente à ausência de uma política articulada, organizada para enfrentar. Aqui se usou uma coisa que é completamente sem sentido, de que temos que optar ou pela economia ou pelo enfrentamento do coronavírus. Eu conheço bem a China, a China, enfim, a gente acompanhou, ela imediatamente priorizou o combate à pandemia, mesmo tendo o custo econômico, como o vírus se expande de maneira exponencial, quanto mais cedo você intervém, menor o custo. Quem deixou andar as coisas de maneira oportunista, como nos Estados Unidos, como no Brasil, está tendo um impacto econômico e um impacto de saúde, que é uma tragédia, a quantidade de pessoas que estão morrendo. Deixa eu dizer que no Brasil essa pandemia está entrando apenas nesses mais de 100 milhões de pessoas no Brasil que vivem em condições muito precárias. São pessoas que precisam ganhar dinheiro, não tem como se isolar, não tem como se isolar porque as condições de habitação não permitem se isolar pelo tamanho, pelas condições da casa, muitas vezes nem água tem. E muitos estão em regiões onde as condições de apoio de saúde são muito frágeis. Eu gostei muito do que o Carlos falou sobre o SUS. O SUS, a gente está tão acostumado que se fala mal do SUS simplesmente para empurrar as pessoas para os planos de saúde. Os planos de saúde no Brasil são absolutamente extorsivos, já que é um escândalo que fazem. E o SUS é muito competente, são médicos, são instalações. agora, nós estamos fragilizados e brutalmente. Agora, o que eu queria puxar em termos de cooperação é o uso dos recursos, porque o dinheiro tem que chegar na base da sociedade, em particular para os municípios e para as famílias. Então, se você está chegando o dinheiro para a base da sociedade, expandindo essa renda básica, todas essas coisas, essa gente não manda dinheiro para o paraíso fiscal, não faz aplicações financeiras, eles compram as coisas. O que dinamiza a economia pela base, o que gera atividades econômicas. Não vai gerar inflação, porque, como o Adriano falou, estão com estoques abarrotados as empresas. As empresas estão trabalhando a menos de 70% da capacidade. Então, você gerar demanda na base da sociedade, você não está endividando ninguém, você não está quebrando as finanças, porque você está dinamizando a atividade, cada compra que se faz gera imposto sobre o consumo e a dinamização da atividade empresarial para responder a essa demanda gera imposto sobre os processos produtivos. Esses impostos recuperam o equilíbrio, recuperam o dinheiro que você colocou no processo. e como você tem, por exemplo, na fase 2003 a 2013, você gera, justamente com uma política desse tipo, você gera o superávit, esse superávit permite você fazer as outras duas partes do processo, que é, um, assegurar as políticas sociais, saúde, educação, cultura, etc. deixa eu mencionar o seguinte, o bem-estar das famílias é, em parte, apenas dinheiro no bolso, tipo 60%. 40% é ter acesso à saúde, porque você não compra o seu hospital, você não compra a sua escola, você não compra a sua segurança, você não vira milícia, certo? Quer dizer, na realidade, onde funciona, eu olho a China, olho a Alemanha, olho o Canadá, países politicamente diferentes, mas tem políticas sociais que são públicas, então fica muito mais barato e muito mais produtivo. Eu queria lembrar que o Canadá tem um sistema público universal de saúde e que custa 4.400 dólares por ano, por pessoa, 4.400 dólares. Nos Estados Unidos, em grande parte, privatizado, é 10.400 dólares. Nos Estados Unidos estão nos últimos lugares da OCDE em termos de qualidade de saúde. Então, na realidade, em vez de falar em estado mínimo, estado grande ou coisa do gênero, nós temos que ver que há coisas que o estado faz melhor do que o sistema privado e bem melhor e que são as políticas sociais, certo? Agora, produzir bicicleta, automóvel, etc., deixa o setor privado. Então, essa divisão de quem faz o quê é que é essencial. Então, de um lado, o estado tem que fazer políticas sociais, de outro lado, que melhora a condição das famílias e, de outro lado, ele tem que investir nas infraestruturas porque as infraestruturas melhoram também a produtividade das empresas. E o sistema roda. Você sabe que eu, como rodei e tive muitos anos, eu trabalhei como consultor do secretário-geral na época para economias em crise. Então, rodava esse negócio. com um sistema político diferente, o que funciona é isso. Esse é o denominador econômico. Botar dinheiro na mão da população que gera demanda, que agiliza as empresas e o emprego, que geram recursos para o estado, que recoloca e o estado faz as políticas sociais e as infraestruturas. Esse é o ciclo econômico que, caramba, ele é conhecido desde que Roosevelt fez o New Deal, desde que a Europa fez o Estado de bem-estar. A China, nas últimas duas décadas, o Banco Mundial calculou que nós tiramos um bilhão de pessoas da miséria. Desse um bilhão, 740 milhões são chineses. A China é essencialmente orientada através da demanda interna. Esse é o sistema que funciona. Ele está travando. No Brasil, está travando em grande parte nos Estados Unidos, já com o impacto da crise. Agora, o nosso impacto é muito maior em termos econômicos, porque as taxas de juros, a exploração do sistema financeiro é absolutamente absurda, gente. Nós estamos com a economia parada de 2013 para cá. Eu peguei esses afortunados, aqui, os 2016 afortunados, eles, em 12 meses, entre 2018 e 2019, aumentaram suas fortunas em 230 bi, ou seja, em 23%. Com a economia parada. Ou seja, isso aqui é um dreno. Então, eu trabalho, isso é meu outro livro, A Era do Capital Improdutivo, que eu fiz um exercício que eu fiz para vários países pela ONU, não é complicado, é aritmética. Onde é que vai o dinheiro, o fluxo integrado? Quando eu vejo quanto chupa através do cartão de crédito, quanto chupa através dos crediários, quanto chupa através do juros sobre pessoa física, juros sobre pessoa jurídica, quanto se tira sobre a dívida pública, juros sobre a dívida pública. Isso aí me dá sabe quanto de juros por ano equivale a 23% do PIB. Um pouco mais de 10% voltam para a economia, para coisas assim. Ordem de grandeza, entre 15% e 20% são chupados de maneira improdutiva, inclusive para a parte internacional. Aí você pega o Estado, qual é o sistema tributário que o Zaraty levanta, que é central, em vez de corrigir, agrava. 50% dos nossos impostos sobre o consumo. O pessoal do Simprofaz fez o estudo da evasão fiscal de dois anos atrás, de 570 bilhões. 570 bi, gente, 8% do PIB. Meu, quem é que faz evasão fiscal? Eu não faço, porque me desconta na fonte. O pobre não faz, porque quando ele faz a compra, o imposto já está embutido. Então, esse negócio, o Estado não corrige, como agrava. Agora, você põe que na ponta ainda tem cerca de, nós temos cerca de 500 bilhões de dólares nos paraisos fiscais. Isso é o cálculo do Tax Justice Network. depois de 2008, da grande crise, começaram a fazer cálculos sobre os parais fiscais. Mas aí, 320 bilhões de dólares, a gente dá mais ou menos 2,5 trilhões de reais, ou seja, um terço do PIB. Não é que sai, é o estoque que está lá fora, não é que sai todo ano. Estou entendendo, eu estou alongando, mas, quer dizer, o fluxo financeiro tem que ser entendido. Porque, se o dinheiro, ele não passa pelo processo produtivo, a chamada acumulação de capital, ou seja, investido efetivamente em produção, em políticas sociais e em infraestrutura, ele não está melhorando o país. É só olhar. Nós estamos no mesmo nível hoje que em 2012. Tivemos a recessão em 2015 e 2016. Eu fiz um pequeno balanço no meu blog. Eu gostaria que vocês pegassem uma nota técnica, cinco páginas, eu pego as contas públicas e mostro como se desenrolou de 2003 a 2019. Nós tivemos na fase de 2003 a 2013 um crescimento médio no Brasil de 3,8%. Eu peguei 2014, até agora, que é a fase que os caras estão... Enfim, travou o processo redistributivo, se voltou a concentrar a renda, mesmo com Dilma, enfim, foi o fato. Com a concentração de renda, esses caras chupam simplesmente o dinheiro. De 2014 a 2019, nós temos a média anual é menos 0,4%. Nós estamos com a economia parada. Eu estou com um estudo aqui do Diese, que me mandaram hoje, o primeiro trimestre de 2020 também está negativo. Portanto, ainda não tem, ou muito marginalmente, o impacto do coronavírus, mas já está negativo, e é bem negativo, relativamente ao ano passado. Nós estamos recuando com a economia. isso antes do impacto da pandemia. E para dizer que, quando eu digo que a pandemia eu prego no caixão, que realmente, ou seja, eu coloco com força na mesa. A gente está na época de a gente colocar na mesa discussão de mudanças estruturais, mudanças mais profundas. É isso, professor. Eu queria colocar uma questão para o Zaratini, para o Adriano e para o professor, que é a seguinte, nós tivemos nos últimos anos uma intensa luta política no país. Essa luta política pois se deu de várias maneiras, no judiciário, no ativismo aí da mídia, e venceu uma versão de que o problema do Brasil era a corrupção. E é isso que quebrou o Brasil. Não que o problema da corrupção não seja um problema, mas os números que o senhor coloca aí, o dinheiro da corrupção é dinheiro de pinga diante da grande ladroagem que o sistema financeiro faz com o povo brasileiro. Eu estou exagerando ou eu estou correto? Zaratini, Adriano e o professor aí para a gente continuar a nossa conversa. Zaratini. Olha, Donato, Donato, veja só, o grande escândalo aí que foi descoberto pela Lava Jato foi os chamados desvios da Petrobras. Eu não me lembro aí quanto eles falaram, uma coisa de milhões de reais. Mas, poxa, três bi. O que de fato... Oi? Três bi. Três bi. Três bi. Então, por conta desse três bi, eles destruíram todas as grandes empresas da construção civil no Brasil. Praticamente estão reduzindo a Petrobras a uma pequena empresa de petróleo. aqui em São Paulo agora, em Santos, estão desmontando tudo que foi construído da Petrobras. Está sendo desmontado. Estão vendendo refinarias no Nordeste praticamente a Petrobras já não opera mais. Venderam os gasodutos, a BR distribuidora. Está se tornando uma pequena empresa de exploração. Agora, enquanto isso, você tem bilhões que, como o professor disse, são sugados pela especulação financeira. São sugados e vão para a mão de uma minoria. Então, isso sim é uma corrupção do sistema. Porque corrompe o sistema a distribuição de renda. O capitalismo lá de antigamente era um capitalismo que nos Estados Unidos a formação de um poder de consumo que gerou, no caso dos Estados Unidos, mas também no Brasil um pouco, um alavancamento da produção e isso gerou uma melhoria da qualidade de vida. Depois disso, isso passa a ser destruído pelo capital financeiro que passa a ficar com a maior parte das riquezas. e aqueles que produzem efetivamente vão perdendo, vão vendo a sua atividade diminuir, a sua riqueza diminuir e os trabalhadores, os pobres, esses de fato cada vez mais explorados e marginalizados. Efetivamente, a corrupção não é a corrupção, lógico, nós todos somos contra a corrupção das coisas públicas, mas a verdadeira corrupção no Brasil é o Banco Central. É o Banco Central. Eu me lembro, Donato, eu fui relator de um projeto de lei da chamada Lei Anticorrupção e o projeto de lei só tratava das empresas públicas e do funcionalismo público. Eu falei, eu quero pôr o Banco Central aí. O Banco Central também tem que ser examinado pela Lei Anticorrupção e coloquei na Lei Anticorrupção inclusive tem punição a desvios no próprio Banco Central que, olha, se investigar é muita coisa. É muita coisa. Adriano, dá uma palinha aí nesse... Não, eu queria, é muito qualificada essa fala do Zaratini, eu queria que o Ladislau também pudesse falar um pouco do livro, desse novo livro, né, que ele está lançando e, lógico, eu até tenho, eu sou geólogo de formação, esse negócio da Petrobras é uma coisa muito... O Ivan Seixas lá de Foz do Iguaçu está ligando, escrevendo aqui no paralelo, mandando um abraço para você, viu, Ladislau, mas deixa eu falar, deixa eu me concentrar. A Petrobras é uma empresa gigantesca, né, ainda com os meus reduzidos, reduzidas lembranças de trabalho como geólogo e você que é um estrategista, faz geopolítica, como é que um país como o Brasil que descobre em tempos de paz uma reserva como a do pré-sal que exigiu um esforço tecnológico muito grande para furar aquela camada de calcário para chegar naquele fosso ou do Ânico lá, como é que descobre jazidas do tamanho e da possança da Arábia Saudita, do Kuwait, dessas grandes jazidas e durante o governo Lula e Dilma não mudou a forma de defender, de proteger essa mudança tão estratégica porque não tem país no mundo que na descoberta dos seus produtos naturais, mesmo de água nos nossos arcoíferos e tal, não tenha feito nenhuma política de proteção. Então, como é que você analisa essa fragilidade, esse jeito de a gente fazer política, relações internacionais de uma forma tão banalizada, assim, tão desmensuradamente despolitizada, sem entender o conceito das nações, o conceito da apropriação, enfim, eu queria entender um pouco melhor como é que, quer dizer, eu tenho até uma, eu não posso nem ficar estendendo muita pergunta aqui, eu tenho uma análise, né, como a Operação Brother Sun foi desencadeada depois da morte do Kennedy para ocupar o Brasil e os países da América Latina, que a partir da descoberta do pré-sal, tem até uma foto famosa do Joey Bindy vir falar com a Dilma sobre o pré-sal e tal, logo na descoberta, como é que isso aí não se tomou cuidado, não se protegeu, queria que você comentasse um pouco isso, se for possível, por favor. Olha, deixa eu partir do raciocínio do Zaratini, né, você criou base, como esse pessoal está no poder, você criou as bases legais para que a grande corrupção tivesse base legal, certo? Quando você em 95 isentou lucros e dividendos de impostos, gente, isso aqui é de um tamanho, é nós e a Estônia, no mundo, certo? Dizem, eu, o professor, pago 27,5%, esses caras não pagam, eles gostam de ter rua asfaltada, eles gostam de ter os seus filhos estudando na USP, coisas do gênero, certo? Pago pelo dinheiro dos outros, certo? Isso é visto, né? Agora, outro tipo de corrupção, que é a privatização, a gente viu o caso da Vale, quer dizer, privatizada pelo lucro de um ano, quer dizer, isso aqui, se eu bato a carteira de alguém, eu estou roubando, Aqui eles estão se apropriando de bens públicos, chama privatização, né? Esse é o nível, né? Agora, os volumes são radicalmente diferentes, acho que combater a corrupção, todos nós queremos combater a corrupção, sabe como você combate a corrupção? Com transparência, eu lembro do prefeito de Londrina, que colocou terminais do computador da Secretaria da Fazenda em vários lugares públicos, qualquer pessoa com apoio técnico ou o que fosse, podia estar acompanhando as contas públicas, é transparência, hoje, a informática permite isso, mas não é paralisando empresas, não é quebrando petrobras, etc. Agora, eles, junto com o impeachment, todo esse processo é para quebrar o processo que eles distributímos, se tratava da Dilma, a partir das manifestações de junho de 2013, todo o Lava Jato de 2014, a guerra contra a Dilma, poderia se eleger, mas não governaria, não governou mesmo, todo esse processo é de resgate de controle, de oligarquias que são nacionais e que são internacionais. Eu tenho dificuldade de contar nos dedos os países que têm amplas reservas de petróleo e que não estejam submetidos a pressões militares permanentes. É só olhar o Oriente Médio, só olhar as pressões em cima de Angola, as pressões da Venezuela, enfim, por toda a parte. Agora, quando você criou, de fato, um vazio de poder em Brasília, certo? E um idiota simplesmente no meio, um demagogo, certo? Eles estão aproveitando para arrancar o que podem. A discussão das grandes multinacionais é, gente, é hoje ou nunca, tá? É só meter a mão, porque o cara assina qualquer coisa. Então, vai o solo, vai a madeira da Amazônia, Vamos deixar passar a boiada, enfim, é generalizado, certo? E o petróleo está em primeira linha. Então, a gente, olhando para o ex-governo, não é só que ele não cuida da pandemia, ele não cuida de nada e, nesse sentido, ele é perigoso, porque ele está deixando fazer as coisas. Agora, o Guedes, eu não vejo que haja qualquer perspectiva de mudança, porque é, essencialmente, concentrador. Você, primeiro, dizia que o Estado gastou demais, meu Deus, o déficit, de repente, se encontrou 1,2 trilhão de reais, 16% do PIB. Afinal, tinha dinheiro, né? E tem mais, tem mais, Lazislau, tem mais um trilhão aí que está no Banco Central, pô. lucro do Banco Central e outras reservas, né? Você sabe lucro de banco, gente? Banco é atividade e meio, não é para ter lucro, entende? É para ter um resolvido lucro, para poder investir em tecnologias, etc., mas é intermediado, ele tem que custar o mínimo possível. Atividade e fim é ter sistema de saúde, sistema de transporte, produção, etc., que é isso que a gente precisa, né? Agora, a gente não pode deixar de lado o negócio da ajotagem que se tornou o sistema financeiro no Brasil, certo? E aí, quando você pega o Guedes, baixou a taxa de juros selic, muito bom, baixando para 3,5, ótimo. Agora, a taxa, o estoque de dívida pública aumentou muito, né? Com essas políticas, a partir do Temer e tal. Então, você tem uma taxa de juros menor, mas sobre um estoque de dívida maior. Então, eu tenho aqui os dados do Banco Central, tá? Do Tesouro. No ano passado, nós transferimos, essencialmente, para aplicadores financeiros, bancos e tal, 310 bilhões, tá? 2018, também, 310 bilhões. Em 2015, foi o ápice, né? Transferimos 500 bilhões para os bancos, ou seja, drenou a capacidade do Estado. Então, o Estado, são os nossos impostos, gente. Eu, quando trabalho, e muito, para tentar fazer as pessoas entenderem o ABC do mecanismo financeiro, é porque, se você disfarça o negócio, que é roubo, entende? Não é roubo, é apropriação do alheio. É privatização, são transferências financeiras, é compra de títulos, privados, toda essa coisa. As pessoas não entendem, porque, quando a exploração se dava, essencialmente, através da redução do salário, o pessoal se juntava na fábrica, fazia greve, era transparente a exploração. A exploração, através do sistema financeiro, ela é muito mais complexa, e ela é voluntariamente disfarçada. Eu vi um sinal que eu vi em Varsóvia, num ponto de ônibus, aqueles cartazes de ponto de ônibus, de publicidade, não é publicidade, está dizendo assim, o sistema financeiro tem que ser entendido, tem que ser simples e compreendido. A Polônia, em grande parte, sua prosperidade se deve ao fato que ela tem 470 bancos cooperativos, ou seja, os bancos cooperativos respondem a essas necessidades. Eu pego o estado de Kerala, o Kerala é muito mais pobre que o Brasil, mas eles controlaram já o coronavírus, estão falando da Índia, 35 milhões, o estado do sul da Índia, 35 milhões de habitantes. Sistema cooperativo, dinheiro serve aquilo que é necessário, não serve para enriquecer quem brinca com dinheiro. Você gerar dinheiro com dinheiro, esse dinheiro não pode servir simultaneamente, para as pessoas poderem consumir, para as empresas poderem investir, e para o estado fazer infraestruturas e políticas sociais. É um país drenado. Agora, se eu acrescento como são utilizados os fundos de pensão, como são utilizados os fundos das seguradoras, cada um tem um trilhãozinho de ativos. Em muitos países, essas instituições são obrigadas a investir produtivamente para gerar os recursos necessários. quando eu acrescento o que cobram de nós as telefônicas, não sei quantos vocês pagam, mas o custo é ridículo, porque uma vez que você fez as infraestruturas, não custa. Olha, é uma apropriação dos sistemas públicos e, a partir daí, vira uma tragédia. Eu pego, por exemplo, o sistema de saúde. O sistema de saúde, nos planos de saúde, são 47 milhões de pessoas agora. Eu, por exemplo, tenho meu plano de saúde, eu estou me aposentando, eu vou ter que parar de pagar o plano de saúde. A Sul-América vai dizer professor, várias décadas contribui com a gente, agora vai sair, agora o senhor pode precisar? Sim, agora que eu posso precisar. Eles sabem disso, que eles vão aumentando as tarifas até, recentemente, 3 milhões de pessoas saíram dos planos de saúde. Chega em uma certa idade, não pode pagar. Como é que pode? Então, eu volto a isso. É um desafio, não é mistura de problemas, o problema é um só. Porque você acompanhar o fluxo financeiro, fazer esse cálculo que eu faço, o fluxo financeiro integrado, você entende quem está drenando quanto. E aí é muito simples. Quando você tem setores que estão drenando mais dinheiro do que contribuindo produtivamente para o país, essa gente está travando o desenvolvimento. Deixa eu aproveitar, professor, tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe bem aqui, o Edmilson Carneiro. É como estamos vivendo numa situação que o índice de desemprego vem aumentando cada vez mais, empresas fechando suas portas, existe alguma sugestão ou proposta para que o capital possa circular para que, no mínimo, não tenha um índice tão alto de desemprego pós-pandemia? Ou seja, nessa situação atual, o que a gente tem que fazer para poder ativar, ter uma política emergencial de emprego pós-pandemia? Gente, eu queria já avisar o seguinte, tá? Eu tinha me comprometido aqui, mas eu tenho 19 horas, eu tenho um evento com a universidade, tá? Então, eu vou ter que estar saindo. Mas, basicamente, Donato, eu trabalho com o seguinte, um, uma renda básica. Temos o dinheiro porque isso dinamiza a economia pela base e se paga, certo? Renda básica, universal, certo? Dois, redução da jornada. Queria lembrar que nós somos um país de 210 milhões de habitantes e setor privado com carteira assinada são 33 milhões de empregos para 210 milhões de habitantes, 140 milhões de adultos, tá? Ou seja, nós temos uma subutilização fantástica do trabalho, você reduzir a jornada significa que você distribui as tarefas de trabalho para mais gente, certo? O que internacionalmente se diz trabalhar menos para trabalhar em todos, certo? E você assegurar a expansão das políticas sociais, porque sai muito mais barato assegurar saúde, educação, segurança para todos com políticas públicas do que gerar essa indústria da doença que são os planos de saúde, essa indústria do diploma que é o sistema de educação privada ou até as milícias no sistema de segurança privada. Gente, eu queria pedir muitas desculpas, tá? queria pedir... Foi uma hora aqui de aula. Veja bem, eu queria muito que as pessoas que assistem peguem, no meu blog, a gente chamou isso com o título de Paulo Freire de pedagogia da economia. vocês podem pegar ali, pedagogia da economia, os meus dois livros básicos, que é A Era do Capital e Produtivo e outro que a gente chamou O Pão Nosso de Cada Dia, que é sobre processos produtivos, eles têm um vídeo por capítulo, vídeos curtos de dez minutos, tá? Muita gente pelo Brasil e afora estão utilizando esses vídeos porque você programa esses vídeos, muita gente está fazendo em grupos. Eu estive aqui, da mesma jeito que estou olhando o computador aqui, com um grupo de favelas do Rio de Janeiro, que todos tinham feito as 15 aulas da Era do Capital e Produtivo e queriam discutir comigo, tirar dúvidas. Ou seja, nós temos a oportunidade hoje de gerar um sistema pedagógico gratuito, online, porque é só gerando muito mais gente que entenda as dinâmicas, que entenda as bandidagens, é que esse negócio volta, porque, por enquanto, estamos cheios de narrativas, essa palhaçada de coisa. Deixa eu agradecer a você, pedir desculpas, estão me ligando aqui, tenho que participar. Estamos na Era das Lives. Nós também. Professor, muito obrigado, foi muito rico e a gente, numa outra oportunidade, conversa com mais tempo. E a gente vai para o livro do professor aqui no final, O Capitalismo Se Desloca. muito obrigado, professor. Vamos ter outras oportunidades. Queria agradecer aqui, está aqui a capa do livro, quem puder adquirir ou, enfim, entrar no blog do professor. É uma reflexão absolutamente fundamental nos dias de hoje. Adriano, para as suas despedidas, aí, Zaratini, para as suas despedidas. Vamos lá, Adriano. vou falar no ar, uma entrevista como essa, ela merece uma edição, melhores momentos, né? Porque não adianta a gente mandar o link de uma entrevista que dura uma hora, é quase impossível as pessoas com essa... Vamos fazer, vamos fazer. Eu achava fazer alguns cortes, porque essa de hoje foi muito bonita, a mesma do Chico Malfitani ontem. Foi impressionante, aquele menino Beto Vázquez, lá da Espanha, né? Então, estou sugerindo que haja os melhores momentos, aí, porque teve coisas tão fantásticas mesmo, das quais eu não participei, até conseguir um sepultador lá do Jardim Santo André, meu eleitor, Ednilson, para dar um depoimento para nós, muito emocionante, que vai ocorrer a semana que vem. O Juca Kifuri essa semana vem aí, então, enfim, eu acho que tinha que fazer os melhores momentos, né? A televisão, o futebol, todo mundo faz melhores momentos. Exatamente. E parabéns a vocês por esse trabalho tão sério que está tendo tanta repercussão. Obrigado, Adriano, pelo apoio que você tem dado, tem sido fundamental. Zaratini. Bom, é isso aí, Donato. Um grande abraço aí a todos que nos ouviram, né? A gente está numa batalha muito grande aí, trabalhando para a gente constituir uma grande frente para tirar o Bolsonaro. Às vezes, a gente tem que lutar para ter a nossa frente popular, mas para tirar o Bolsonaro, nós precisamos ampliar muito e estamos trabalhando por isso. Vamos trabalhar por isso, porque eu acho que agora nós temos que acabar mesmo com esse governo, porque ou acabamos com ele, ou ele acaba com o Brasil. um abraço aí para todos. Obrigado, Zaratini, obrigado, Adriano. Amanhã a gente vai estar aqui com o Castilho. O Castilho é um professor que coordenou o Plano Nacional do Livro e Leitura, e a gente vai falar um pouco desse aspecto tão interessante na pandemia, que é o Livro e Leitura na Pandemia. O Castilho vai estar acompanhado da Val, que é uma militante da literatura de biblioteca comunitária lá da região de Parelheiros. Então, convido a todos para amanhã às 18 horas. Na quinta, o Adriano já falou, aí tem o Juca Kifuri. E na sexta, a gente tem o Ian, que é uma pesquisa muito interessante que usa o Zaratini, que é a pesquisa sobre a história da... Tem um grupo de... Pesquisa Solidária, que o Glau Carbix está coordenando, tem muitos pesquisadores, e eles chegaram à conclusão, vão pesquisando que tem que continuar a renda emergencial e eles apresentam um modelo de como sustentar essa renda emergencial e a gente vai estar aqui com um dos pesquisadores que construiu essa análise para conversar com a gente. Então, essa semana a gente ainda vai ter muita coisa boa aqui, sempre às 18 horas. Grande abraço a todos, boa noite, até amanhã às 18. Valeu, gente! Valeu, gente!